O público que se faça presente aqui nesta noite e os nossos internautas. Estando plenário legalmente constituído sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 14ª legislatura. A seguir, solicito ao primeiro-secretário que efetue a leitura da ata da sessão ordinária do dia 25 de outubro e da sessão extraordinária do dia 3 de novembro de 2022. Senhor presidente, peça dispensa da leitura da ata. Conforme a solicitação do nome do vereador Cristiano, consulto plenário e o seu mesmo concorda com a dispensa da leitura das atas. Concordo, senhor presidente. Concordo, presidente. De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Ficam as atas aprovadas. Solicito ao primeiro-secretário para que efetue a leitura do expediente do dia. Boa noite a todos. Veto autográfico número 49 de 2022, autográfico da Féria Municipal de Guzulândia, em razão e justificativa do veto. Trata-se do projeto de lei que disciplina o envio das proporções legislativas da iniciativa do Poder Executivo ao Poder Legislativo. A referida matéria não está dentro da competência da atribuição do legislativo. Referindo ao projeto de lei, não se atentou para as ditâmes expressas da lei orgânica do município em relação à competência da iniciativa, conforme a prescintua o artigo 46 do parágrafo 2º do inciso 4 e 5. Denota-se que o projeto de lei, a violação ao princípio da separação dos poderes pela invasão da reserva da iniciativa do chefe do Poder Executivo e pela usurpação da reserva da administração. Portanto, disciplinou atribuições e funções do órgão e da administração pública, o que manifesta sua incompatibilidade com o artigo 46 do parágrafo 2º, 5 e 6 da lei orgânica municipal. E, portanto, pacífico que as regras do processo legislativo federal, especialmente que dizem a respeito da iniciativa reserva, são normas de observância obrigatórias pelo Estado em membro. O STF, a de número 2719, Tribunal Plenário do Ministério Carlos Veloso, dia 23 de 2003, como desdobramento particularizado no princípio da separação dos poderes. O artigo 5º da Constituição Estadual e a Constituição do Estado de São Paulo prevê o artigo 24 do 2º parágrafo da 2ª Iniciativa Legislativa Reservada do Chefe do Poder Executivo. Aplicado na órbita municipal por obra do artigo 144, para a criação e extinção da Secretaria do Estado e o órgão da administração pública, observando o disposto do artigo 47 e 19, o que compreendeu a fixação da alteração das transmissões do órgão da administração pública direta. Também prevê no artigo 47, aplicado na órbita municipal por obra do seu artigo 144, a competência privativa do chefe do Poder Executivo. O disposto consagra a atribuição do governo do chefe e do Poder Executivo, traçando suas competências próprias de administração e gestão, que compõem a denominada reserva da administração, pois vincula as matérias de seu alcance exclusivo. Inúmeras interferências do Poder Executivo. O artigo 47 da Constituição Estadual, em seu exercício segundo, confere o chefe do Poder Executivo no exercício, com o auxílio dos secretários da direção superior da administração. O inciso 14 lhe comete a prática de demais atos da administração, nos limita a competência do Poder Executivo, por fim, de alinear no inciso 19, que fornece a prerrogativa de expor, mediante o decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual, quando não implica aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, em preceitos semelhantes ao artigo 84 da Constituição Federal. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar da lei local com esses preceitos da Constituição Estadual. A instituir a referida obrigação estabelece regra que diz respeito à organização e ao funcionamento do Poder Executivo, e impõe a atribuição ao Poder Executivo o que é vedado por lei. Portanto, a assurpação de competência privativa do prefeito, quando o projeto de lei de origem parlamentar, trata da estrutura ou das atribuições do órgão do Poder Executivo. Além disso, o referido projeto de lei foi embasado no Decreto Federal nº 9.191, de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para a elaboração e redação da alteração, da consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República, pelos Ministérios do Estado, ou seja, referida a norma foi elaborada pelo Executivo e não pelo Legislativo, com as normas internas. Assim sendo, pelos motivos acima e exposto, veto totalmente o autogravo da Lei nº 49, de 2022. Guzolândia, 20 de outubro de 2022, Márcio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal. Mensagem nº 65, de 2022, Guzolândia, 21 de outubro de 2022. Sr. Presidente, sob o meio da apreciação desta igreja à Casa Legislativa, o incluído projeto de lei com o ventar que dispõe sobre o Departamento Jurídico do Município de Guzolândia. A divulgacia pública é função permanente e essencial à justiça, trata na sessão 2º, no capítulo 4 da Constituição Federal, de 1988, ao qual compete a representação, fiscalização e contorno jurídico do município, e ao zelo pelo patrimônio público contra qualquer pessoa, seja privada ou pública, será exercida exclusivamente por procuradores municipais. Cumpre o uso. Reforçar que a advocacia pública é responsável pela atividade, a representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, conforme o artigo 132 da Constituição Federal, de 1988. Igualmente, o projeto de lei visa adequação às mais modernas práticas de gestão pública, propondo valorização daqueles servidores cuja produtividade tenha destaque e incentivando seus superiores. Além disso, tendo em vista que hoje temos duas leis vigentes tratando sobre a procuradoria municipal, lei cumprimentar nº 32 de 2019 e a lei cumprimentar 62 de 2022, o que traz uma insegurança jurídica. Haja vista que a lei cumprimentar 62 de 2022 revogou diversas atribuições de procuradoria jurídica, indevidamente, em que, com isso, trata enormes prejuízos para a função e atribuição da procuradoria, e consequência para o município, com supressão do inciso 14, 15, 17, 24, 25, 28, 29 e 30, do artigo 1º. Além disso, referido o projeto de lei visa dar melhor redação e introduzir garantia e deveres para os procuradores municipais, bem como corrigir diversos pontos conflitantes em relação à Constituição Federal, com alteração e realizadas na lei anterior. Assim, em caminho, através dessa mensagem, incluindo o projeto de lei, requerendo urgência, em sua apreciação, nos termos do artigo 160A, do regime interno, tendo em vista que, com a cima explanada, no modo que já pôde, com duas leis sobre o mesmo, o tema será trazendo insegurança jurídica, poderia trazer prejuízo para o município. Tendo a certeza e sensibilidade dos nobres vereadores, aproveitando a oportunidade para apresentar a vossa excelência extensiva dos seus nobres pares e em protesto de estima e de mais autoconsideração. Anticiosamente, Márcio Luiz Cardoso, prefeito municipal. Mensagem número 67 de 2022, Guzulândia 3 de novembro de 2022. Seu presidente, vimos a presença de vossa excelência apresentar o incluso projeto de lei e comentar que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Guzulândia e da outras providências. O projeto prevê a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, visando, essencialmente, promover uma adequação na competência de cada departamento, de forma adequada e atuar à realidade. Incide-se, a presente propositura visa, essencialmente, reorganizar as competências de cada departamento municipal e dos respectivos setores atualmente existentes, além de criar o Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico. Tais medidas visam, essencialmente, proporcionar harmonia e estrutura administrativa entre os departamentos e raciocionalizar os gastos públicos em razão pela qual não há necessidade de apresentação do impacto orçamentário financeiro que trata no artigo 16 e da LRF. Além do que foi exposto do projeto de lei, em questão, estamos convidando de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo por ser medida de inteira justiça. Anteciosamente, Márcio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal. Confiso do Gabinete nº 100, de 2022, referência do Confiso do Gabinete nº 122, de 2022. Excelente Sr. Presidente, através do presente, em atenção do Confiso do Gabinete nº 122, de 2022, dessa ronda Caja de Lei, referente ao requerimento de informação, nº 33, de 2022, vem por meio dessa encaminhar V. Exª copa dos documentos solicitados. Referente ao requerimento de informação, nº 34, de 2022, vem por meio desta encaminhar V. Exª as informações solicitadas. A conta denominada a bônus salarial encontra-se zerada e o valor gasto com a resição do funcionário foi de R$ 400.107,11, extremo protesto de estima e consideração, sendo que colocando-os às disposições para quais outras informações necessárias. Anunciosamente, Márcio Luiz Cardoso, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária nº 52, de 2022, autoria Rafael da Silva Ferreira. Alterar o parágrafo 1º do artigo 3º, artigo 4º e 8º da Lei nº 1975, de 11 de outubro de 2018. Justificativa. O projeto de lei está dentro do rol da competência constitucionais e legais do Poder Legislativo. O artigo 3º e 4º, 1 da Lei Orgânia Municipal, não configurando competência exclusiva do chefe do executivo, uma vez que não se trata de matéria sobre o regime jurídico do servidor público municipal e não acarreta aumento da despesa para a municipalidade. A matéria do presente projeto é de suma importância e objeto de anseio pela população, especialmente por aqueles que podem ser contemplados pela bolsa de estudo. Em razão a esse recurso público, seriam finitos e seletivos e imprescindíveis para que os mais necessitados sejam beneficiados. Antes exposto, o presente projeto tem condições de tramitação legislativa e aproveita a oportunidade para pedir o apoio dos meus pares na aprovação desse projeto. Guzolândia, 9 de setembro de 2022, Rafael da Silva Ferreira. Projeto de resolução número 5 de 2022, autoria, mesa e diretora da Câmara Municipal, dispõe sobre abate de bens móveis de outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Guzolândia, no uso das suas atribuições legais, conferida no artigo 54, para cúnico da Lei Orgânica Municipal, do artigo 17 e 195 do Regime Interno da Câmara Municipal, faz fazer que o plenário aprovou e promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a baixa patrimonial dos vêm da Câmara Municipal de Guzolândia, conforme o anexo 1 dessa resolução, e de acordo com o relatório realizado pela Comissão Especial e Avaliação de Desempenho, construída pela portaria 15 de 2022, produzida no bolso do processo número 15 de 2022. O artigo 2º. Fica o setor contábil da Câmara de Guzolândia, autorizando a efetuar a baixa dos referidos bens no acervo patrimonial, realizando as anotações e procedimentos de rotina. O artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na dada sua publicação. Câmara Municipal de Guzolândia, de aquádio de outubro de 2022, mesa diretora, presidente, Jinei Carlos Gonçalves, vice-presidente, Claus Martins, primeiro secretário, Rafael da Silva Ferreira, e segundo secretário, Edoeval Macedo Leite. O anexo 1. Um fogão marca Meire, uma gota gás, um armário geladeira branco, um armário triplo branco, uma mesa granito, quatro cadeiras, uma cozinha planejada, uma pia cozinha tramontina, um armário Itatiaia, e um armário Itatiaia Cruz. Requerimento nº 33, de 2022, assunto, documento incluso, e em representação protocolada na Câmara Municipal. Autor, Vecito Deprido Bontim, destinatário, Prefeitura de Guzolândia. Empresário-presidente, foi protocolado no nº 626, de 2022, no dia 19 de outubro, nessa Casa de Lei, pelo município Mauro Calá da Silva, a representação contra o Prefeito Municipal, Márcio Luiz Cardoso, sobre o fundamento da existência de improbidade administrativa. Todavia, o autor da representação juntou cópias de documentos ilegíveis, elaborado pelo Poder Executivo, e pela empresa Atopi Construtora LDA, que estão de posse do Executivo, e que são necessárias para a eventual apuração de atos de improbidade, por parte de representantes do Executivo Municipal. Assim, solicito, se o fornecimento dos seguintes documentos. Aparecer jurídico realizado no processo nº 724, de 2021, datado de 30 de agosto de 2021, notificação extrajudicial realizada pela empresa Atopi Construtora LDA, IRENE, da Prefeitura Municipal referente ao processo nº 54, de 2022, a contranotificação realizada pela Prefeitura, a empresa Atopi Construtora LTEA, IRENE, na licitação nº 54, de 2022, no dia 2 de setembro de 2021. O pedido de informações oficial é inciso da prerrogativa constitucional dos edis de fiscalizar o ato do Poder Executivo, dos artigos 5º, do inciso 14, 33, 34, do T1, para o único poso da Constituição Federal de 88. E, sendo assim, certo que o pedido será atendido de maior previdade, renovo, voto de mais elevada estima e consideração. Busolândia, 21 de outubro de 2022, município de Brito Gondim, vereador. Recimento nº 34, de 2022, ao fundo de informações sobre bônus do servidor público, autor, município de Brito Gondim, destinatário, Prefeitura Municipal de Busolândia. Presado presidente, de acordo com a resposta concedida a essa casa pelo ofício nº 93, de 2022, o excelente senhor prefeito informou que o numério deixado em conta denominada abono salarial foi utilizado para quitação das resições dos funcionários aposentados. Dessa forma, indague-se qual o atual saldo da conta dominada do abono salarial e qual é o gasto realizado com a resição de funcionários aposentados. O pedido de informações em foco oficial é inciso ao prerrogativo constitucional dos edis de fiscalizar o usado do Poder Executivo do artigo 5, do inciso 14, 33, 34, 31, do parágrafo único, todos da Constituição Federal de 88. E, sendo assim, certo de que o pedido será atendido de maior previdade e de novo voto de mais elevada estima e consideração. Bozolano, dia 21 de outubro de 2022, Messias de Perito e Gondim. Indicação nº 52, de 2022, Autoria Rafael da Silva Ferreira, indica a excelente desmesa, após ouvido o seu pleno plenário, que seja oficializado a excelente o senhor prefeito municipal, com fundamento dos artigos 186, inciso II, do regime interno, para que realize estudo no sentido de alterar o tráfico de caminhões que utiliza na Rua José Cândido de Moraes para detrarem acesso à balança municipal. Justificativa. Tal pedido, medida de interesse da câmara, pois o tráfico de veículo pesado pela Rua José Cândido de Moraes, visando a realização de manobras para terem acesso à balança municipal, através da Avenida João Tim, vem ocorrendo grandes prejuízos aos moradores da localidade. Conforme as reivindicações dos moradores, vem constantemente ocorrendo destruição na instalação de fios de internet, destruição das calçadas, através de manobras realizadas pelos caminhões, e ainda colocando em risco a vida das crianças e pessoas que passam por o local. Tendo a certeza do nobre nosso prefeito, apoia sua causa pleteada e atenderá, antecipamos nossos agradecimentos. Anteciosamente, Rafael da Silva Ferreira. Indicação número 53 de 2022, a autoria Rafael da Silva Ferreira. Indico a excelência mesa, após ouvir o seu pleno plenário, que seja oficializado o excelência senhor, do prefeito municipal, com fundamento do artigo 186, inciso 2, do regime interno, para que realize estudo no sentido de criar ponto estratégico no bairro visando a concessão de ônibus para levar crianças carentes às escolas municipais. Justificativa. Top 10 de medida de interesse da Câmara, pois a criação do ponto estratégico para respicionar as crianças carentes e levá-las até a escola municipal, na qual encontra-as matriculadas, contribuirá muito nos dias chuvosos, frios ou muito quentes aos pais e crianças que não possuem condições para pagar veículo, particular para a realização do percurso. Tendo a certeza que nosso prefeito apoia a causa preteada e atendará, antecipamos o nosso agradecimento. Anteciosamente, Rafael da Silva Ferreira. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guzolândia, Estado de São Paulo, Mauro Calá da Silva Ferreira, brasileiro, casado, pintor, portador do RG, número 2570-695, São Paulo, do CPF, número 085-30-96-68-64, do Tite Leitor, número 166-308-950, resiste e domiciliando a Rua Lucada, Primo Genário, número 209, do bairro Três Maria, Coab, Guzolândia, São Paulo, venha respeitosamente a presença de V. Exª para que apresente a representação contra o prefeito de Guzolândia, Márcio Luiz Cardoso, por ato de improbidade administrativa, por cometido de infrações políticas administrativas passíveis de cassação de mandato, nos termos do artigo 5º do Decreto de Lei, número 201, de 27 de fevereiro de 1667, combinado com os artigos 85, da Lei Orgânia do Município de Guzolândia, conforme a capitulação do artigo 4º do Decreto de Lei, número 201, de 67, exposto para tanto o seguinte, do ritmo procedimento mental ao ser adotado. No presente caso da Câmara, deverá respeitar, veagrazamente, o ritmo estabelecido no artigo 5º do Decreto de Lei, de 2021, que possa expor na íntegra e observar ainda o disposto artigo 86 da Lei Orgânia do Município. O Prefeito Municipal de Guzolândia, no ato da gestão, praticou condutas que ferem os princípios da probidade administrativa que culminaram com infrações políticas administrativas passíveis de cassação de mandato, movimentando o inciso 7 e 8 no artigo 4º do Decreto de Lei 201, de 67, combinado com o inciso 7 e 8 do artigo 85 da Lei Orgânia Municipal. O embargo da representação de fatos praticado com improbidade. 1. Do encargo, embarco, do recinto, exposição e prejuízo ao patrimônio público. Enunciado no cargo de Prefeito de Guzolândia, negligenciou a deveza de bem do poder público, ao oposto que, em julho de 2021, determinou vistoria em prédio público e, conforme o parecer do Departamento da Engenharia, apontou o Thanos no recinto, disposição José da Silva. O recinto foi construído, mediante um processo licitatório nº 54, 2020, obra entregue em 10 de 12 de 2020, em perfeitas condições. No entanto, a empresa construtora do recinto, vencedora do certame licitatório, diante dos fatos apontados, notificou a Prefeitura Municipal, colocando-se à disposição para fazer os reparos necessários na obra, sem qualquer custo para a Prefeitura, conforme a legislação correletada. ocorre que o mesmo notifica o mesmo ocorrendo o processo administrativo nº 624, 2021, a Prefeitura, através do seu engenheiro, com despacho do denunciado, indeferiu o pedido da construtora de fazer o desreparo. O Sr. Prefeito contrariou o parecer jurídico da Procuradora do Município, que certamente manifestou no sentido de que, realmente, a empresa construtora do recinto pode e deve, contratual e legal, deveria fazer o desreparo, devemos ser contada para tal Mr. A maior contradição cometida pelo Alfaíde está contra a notificação à empresa Atopi, onde afirma que, na data de 2 de setembro de 2021, que o Departamento de Prelejamento e Obras de Serviço indeferiu a intervenção promovida pelo Particular da Coisa Pública. O mais interessante, que o parecer jurídico anexado aos atos faz o seguinte observação. Por fim, em conclusão, após toda a fundamentação jurídica, o seguinte parecer técnico do Diretor do Departamento de Obras, opinando que sejam acatados a determinadas providências urgentes e após notificada, contratada, a fim de que sejam feitos repartos pertinentes aos quais sejam constados em nossa prehistoria. Conforme encontra a notificação da empresa Atopi, a Prefeitura Municipal aponta que, aponta que, por má fé ou desconhecimento técnico, o engenheiro Adriano Lopes, de forma tendenciosa, aponta falha na execução da obra. A empresa, por sua vez, alega que a Prefeitura deveria ter plantado grama ao redor, ao aterro, para evitar as avarias. No entanto, não fez. Isso seria obrigação dela. A empresa afirma que cumpriu as determinações contidas na planilha das licitações e no recinto de contratação e que existe exigência do engenheiro do município e tem como finalidade colocar o destaque para a realização dos reparos e atrasos da obra. A Procuradoria do município opina para que a empresa seja notificada para exercer a sua obrigação de fazer os reparos. No entanto, o prefeito, equivocadamente, está impedindo a realização das obras de que repara o recinto e mantém seu embarque, em total desrespeito à população e o prejuízo ao erário público. A atitude do denunciado demonstra desprezo com o bem público e abandono da sua utilização para o bem comunitário. Desse modo, a fronte à legislação sobre o tema incorre a improbidade administrativa secionada com a cassação do mandato. Incorre o caso citado no inciso 8, o artigo 4 do decreto de lei nº 201, de 67 e do mesmo inciso do artigo 85 da lei orgânica do município ao omitir-se negligenciar as defesas de bem, renda, direito e interesse o município sujeito à administração da prefeitura. Por meio, tão quanto como o caso, desrespeita a parecer jurídico e mandando a procuradora do município. 2. Improbidade administrativa maquinário público emprestada a particulares em obra regular. Foi emprestado de forma irregular máquinas da prefeitura municipal para a particular em terreno vizinho da sede da Secretaria da Educação na data de dia 20 de 1 de 2021, com a seção de dois caminhões da prefeitura que levaram o terra ao terreno vizinho da Secretaria da Educação da propriedade do senhor conhecido como Tião da Globo. O terreno acusou avarias no prédio público, eis que as obras vizinhas iam se crescer sem projeto de forma irregular. Na construção do muro de Arrimo, o senhor Tião fizeram uma amarração nas estruturas de Arrimo da Secretaria da Educação rompendo sua estrutura. Em reação disso, o muro da Secretaria começou a apresentar problemas. Em 23 de 1 de 2021, uma retroescavadeira da prefeitura retirou a terra do terreno sob a iminência do colapso do muro do Arrimo da Secretaria, pois foi utilizada uma pá carregadeira da prefeitura para recolocar a terra no imóvel. Estava presente no local os maquinistas Alessandro, funcionário público, Ananias, predeiro que arrumou o muro e a estrutura do muro da Secretaria da Educação, pessoa que estava presente em 23 de 1 de 2021, Edevan, vereador, Márcio, prefeito, Tião da Globo, dono do terreno, e Ananias, predeiro e Alessandro, maquinista. Motorista dos caminhões que levaram terra ao terreno foi Adalto Amoacir, e essas testemunhas deverão ser ouvidas pela Comissão Processante da Câmara Municipal. O ato do prefeito ora domiciado em ou próprio e leva a cassação, pois inferiu o disposto do artigo 85 da Lei Orgânica e artigo 5º do decreto da Lei 201 de 67, a omitir-se da defesa de bens e renda do município e praticar ato contra esse expressa disposição de lei que comina com a cassação do mandato. 3º Ato de improbidade administrativa praticado pelo Departamento de Esporte Municipal. Após colher informações solicitadas, o prefeito municipal do denunciante constatou diversas irregularidades praticadas no Departamento de Esporte do município a saber. O senhor Edivaldo Pereira Arruda, portador do RG 6.322 168 reside e domiciliado na rua Antônio Antunes número 1345 Jardim Imperial Buzolani fez um requerimento à Câmara Municipal solicitando que fosse instado o diretor de Esporte no município de Buzolani para prestar esclarecimento da ocorrência de pagamento irregular para a prestação de serviço de Grandula no campeonato de futebol Sol Sartes sob a administração do Departamento de Esporte. Alega o senhor Edivaldo que recebeu um valor de R$ 200 em espécie nas mãos do diretor Tiago no dia 20 de maio de 2022. O diretor Tiago afirma que pagou do próprio bolso e não da administração. Afirma ainda o senhor Edivaldo que passando os 30 dias em conversa informal com o senhor chefe de gabinete do município o mesmo que questionou esse requerente a respeito do valor percebido pela prestação de serviço ao responder que recebeu um valor de R$ 200 o citado chefe de gabinete esboçou reação de surpresa e disse que requerimento queria conversar com o diretor de esporte demonstrando a possibilidade de exigência de erro ou inconsistência no valor pago em ato continuou o senhor Edivaldo soube por terceiro que a realidade do pagamento foi feito com valores destinados da contratação da empresa André Fernanda Amadio Meio tendo essa por sua vez sido contratada para controle de acesso de pessoas de segurança sobre ainda havia sido acordada de maneira informal entre a administração e a empresa contratada de repassar ao requerente o valor de R$ 900 A Câmara enviou a solicitação para o gabinete do prefeito que respondeu através do ofício do gabinete nº 64 de 2022 o senhor prefeito informa que segundo a informação do ex-diretor de esporte não foi contratado ele estava lá como voluntário em que o pagamento de R$ 200 foi efetuado pelo próprio bolso conforme de reconhecimento o prefeito alega ainda que a empresa André Fernanda Amadio Meio foi contratada para cuidar do controle e acesso dos atletas bem como do público e não para os outros tipos de serviço no entanto pelas informações prestadas pela própria prefeitura os fatos devem ser apurados pois tudo leva a crer que houve improbidade na contratação formal do senhor Edivaldo que inclusive não recebeu o valor combinado praticando o diretor de esporte a época em improbidade administrativa grave da contratação de grandulas para o campeonato de férias do município foi pago pela prefeitura o valor de R$ 3.410 providências de contratação de serviços de grandula para o período de 25 de 3 a 24 de 2022 para Gilson da Silva ocorre que não houve a contraprestação dos serviços contratados houve somente a emissão da nota fiscal e o pagamento nota-se que a improbidade administrativa praticada pelo Al-Qaíde ora denunciada ao omitir-se a defesa do erário público cometendo inflações político-administrativo sujeito a cassação do mandato da contratação de brigadice em período de 25 de 3 24 de 4 de 2022 sem contraprestação do serviço a regularidade da contratação do valor de R$ 3.300 salta aos olhos pois não houve a contraprestação do serviço somente a emissão de nota fiscal e liquidação do valor foi contratado Eliana Aparecida Cardoso da CIVO para prestação de serviço de brigadice nota-se a improbidade administrativa praticada pelo Al-Qaíde ora denunciada ao omitir-se a defesa do erário público cometendo inflação político-administrativa sujeita a cassação do mandato não há nomes de brigadice que efetuaram o serviço nem comprovação de suas qualificações demonstrando ineficácia irregularidade na contratação a contratação regular para prestação de serviço de controle de acesso ao campeonato de futebol foi pago no valor de R$ 7.040 para a empresa André Fernanda Amadio para prestação de serviço no controle de acesso ao campeonato municipal de futebol ocorre que não apresentou a empresa e nem documentou na resposta a prefeitura o número de segurança envolvido na prestação de serviço contratado nem a relação nominal e a qualificação de cada um para o serviço colocando em risco a população a contratação deu de forma irregular sendo portanto infração política-administrativa com culminação à decassação de mandato exoneração do diretor de esporte após a ocorrência da irregularidade foi exonerado do cargo do diretor de esporte após os fatos vierem a lume para tentar amenizar os fatos no entanto foi recontratado pelo município com a empresa cadastrada no CNPJ para dar aula de juízo deverá ser o denunciado deverá ser o denunciado com o pedido a fazer juntar os atos a portaria de exoneração e a junta do contrato de prestação de serviço prática novamente a cair de improbidade administrativa ante a irregularidade cometida pelo ex-diretor como nova contratação 4 da irregularidade das licitações e contratos e contrato público inclusive com a prática de crimes conforme exposto abaixo a licitação número 25 de 2022 o edital número 016 de 2022 toma tomada de preço número 005 de 2022 do município de Guzolândia objeto reforma do CCI no dia 13 de maio de 2022 foi realizada uma sessão de abertura do exemplo de documentação e proposta de tomada de preço em IP gráfico cujo objetivo é a contratação da empresa para o fornecimento de material e mão de obra para a reforma e ampliação do CCI participaram da licitação a seguinte empresa a Tupi construtora EIRG do CNPJ 21 097 437 00165 e Alves e Sá construtora LDA CNPJ 45 99 55 802 001 93 sendo que a segunda restou vencedora do circuito do circuito do circuito pois a empresa Tupi foi inabilitada na fase da habilitação piramente vale observar que na realidade a empresa Alves de Sá é composta por quatro sócios o senhor Michel Alves da Silva que está regulamentado constante contrato social da empresa o senhor João Paulo Cândido de Sá particular o senhor Osmar chefe de gabinete e o senhor Márcio Cardoso prefeito municipal quando ao sócio senhor João Paulo é possível averiguar a veracidade dessa informação em depoimento prestado pelo próprio Michel um requerimento criminal de número 15 001 83 42 20 22 826 00600 que inclusive investiga fraude cometido nessa mesma licitação onde os vencedores são acusados de fraudar a licitação fato gravíssimo e antetório contra a moralidade e os princípios da administração pública quanto ao vínculo da empresa com o prefeito e seu chefe de gabinete quem intermediou no começo da empresa foi o sócio Michel e João Paulo tendo em consideração que aos mesmos sempre pegavam pequenas obras e reparam no município nos anos anteriores conforme a informação disponível no portal da transparência no ano de 2021 e 2022 foi aí que o prefeito o chefe do gabinete buscando uma empresa para que pudesse pegar para si próprias verbas públicas enriquecer indevidamente e que se criou o vínculo e a possibilidade de abertura de uma empresa em nome do Michel para que o mesmo pagasse obra com maior valor onde o prefeito ajudaria o mesmo com aditivos indevido e facilitando quaisquer atos administrativos e o Michel pagaria quantia em dinheiro ao prefeito e chefe de gabinete como troca de favor atualmente o Michel possui grande vínculo frequentando quase diariamente a sala do chefe do gabinete e também fala pela cidade que o prefeito está ao lado deles primeiramente que só fala ser sócio da empresa Alves Sá que o senhor Osmar e Marcio viola dispositivos legais como a lei a lei de 8.666 de 1993 e a própria lei orgânica do município percebe-se que de maneira que somente o fato de ser sócio oculto da empresa que mantém o contrato com a administração pública seria motivo suficiente para o prefeito municipal Cardoso perder o cargo porém as ilegalidades da licitação em questão começam quando o sócio da empresa vencedora senhor Michel e o sócio oculto senhor João Paulo cometeu o crime contra o cará competitivo da licitação previsto no artigo 337k do código penal realizando oferecimento de vantagem econômica para que demais participantes se afastem da licitação sobre esse fato é que ocorre o inquérito criminal de número 15 00183 42 2022 8 26 0060 além do requerido é possível ter comprovação dos fatos pois o sócio João Paulo entregou promissória com o valor da compra da licitação para os participantes que aceitaram existe áudio onde João Paulo disse que com a primeira medição da obra foi pequena e a realização do pagamento das promissórias na segunda medição dizendo assim que nós recebermos a outra lá porque a gente achava que ia receber 60 mil e baixou para 40 mil nós acabou que ia conseguir pagar no mínimo a metade mas não conseguimos passar um real para ninguém mas sobre a promissória pode ficar tranquilo se tiver com duas aí quando for acertar a sua eu acerto a dele também tá caso seja mantido sigilo pode ser esse áudio enviado a autoridade competente para a veriguação da veracidade o grande interesse de ganhar a licitação cometendo até mesmo crimes para isso era que desde o início devido ao vínculo que mantinha com o prefeito e chefe de gabinete estava prometida a empresa que a mesma teria uma grande aditiva contratual que veio a ser confirmado na data dia 10 de outubro de 2022 que será explanado mais para frente outro sim nessa licitação houve diversas violações legais por parte então do prefeito municipal Marcos Cardoso que mandava seu subordinado chefe de gabinete agir ou então sabia dos fatos ilegais e não tomava as devidas providências ainda na fase procedimental da presente licitação a empresa vencedora Alves de Sá havia esquecido de colocar documento no envelope de proposta e acabaria perdendo ou acertando porém por ordem dos chefes do gabinete o senhor Luiz Humberto antigo chefe de licitação atualmente aposentado pegou a documentação que estava fora do envelope de proposta da empresa e inseriu ela no envelope sendo que aconteceu a sessão de abertura desses envelopes para a classificação da empresa como vencedora toda a documentação estava certa garantindo a adjudicação do objeto com favor da empresa que tem o prefeito como um dos seus sócios ainda que seja sócio oculto vale observar que sendo prefeito o senhor Márcio Cardoso tem o dever de reportar as autoridades competente ou tomar as devidas providências quando ciente de autos ilegais cometidas pelos funcionários como no caso descrito acima ao não tomar atitude ao mesmo comete crime funcional previsto no artigo 320 do código penal e tendo cometido crime funcional está o prefeito sujeito a extinção do seu comandato nos moldes do artigo 6º do decreto de lei nº 201 de 1967 se não bastasse tal atitude do prefeito de chefe de gabinete constituindo ainda alta de improbidade administrativa descrito no inciso 12 do artigo 10 da lei nº 8.429 de 2009 quando o prefeito de chefe de gabinete ordenaram o chefe de licitação para incluir documentação nos envelopes de propósito da empresa Alves de Sá com expressa intenção de fazer a empresa ser vencedora certamente permitirá e facilitar para que a mesma ganhasse indevidamente uma licitação de mais de 300 mil reais licitação essa que só foi ganha pois houve atitudes ilegais de funcionário de próprio prefeito logo trata de um enriquecimento ilícito sendo assim devem todos envolvidos responder pelos atos improbidades cometidos sofrendo as sanções aplicáveis na forma de lei nº 8.429 de 2009 e tendo os mesmos cometidos ao ato de improbidade pode o prefeito ser caçado pois configura fração política administrativa conforme dispõe o artigo 85 inciso 7 da lei orgânica do município sobre o pagamento das medições pelos servidores executados com a obra do CCI esta sendo paga com recursos estaduais o meio estava demorando para chegar o que causava grande transtorno e indignação ao sócio Michel de João Paulo uma vez que esta foram prometidas as vantagens enormes em troca de pagamento de propina para o prefeito e chefe de gabinete todavia como recurso estadual chegou no município na semana 10 de setembro de 2002 o chefe de gabinete Osmar a mandato do prefeito utilizando a sua posição de superioridade pressionou e induziu os departamentos de contabilidade e tesouraria para pagar a nota da primeira medição com maior urgência fado que pode ser comprovado como a inquisição dos responsáveis desse departamento para que assim os membros recebessem a sua parte na propina vale resaltar que com o pagamento da primeira medição o prefeito e o chefe de gabinete efetivamente receberam o dinheiro sendo mesmo pagos em espécie em mão ou através de cheque ou transferência bancária por isso é importante que seja quebrado o sigilo bancário dos envolvidos diante disso comete assim um ato de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito nos termos do artigo 9º inciso 1 e 4 em verbas outro fato de extrema revelância relevância é que revela as atitudes ilegais do prefeito chefe do gabinete e da empresa vencedora Sercami que questão é sobre aditivo contratual aprovado na data dia 10 de outubro de 2022 o toditivo foi um esquema armado para que na obra a empresa tivesse maiores lucros e pudesse assim dividi-lo em todos os sócios ocultos que a mesma tem em primeiro lugar conforme a imagem do projeto de lei o serviço ali descrito que precisa ser executado a mais não vale um valor de 155 mil reais requerindo pelo prefeito qualquer um esperto na área saberá dizer e comprovar isso apesar de estar dentro da regularidade pois o aditivo equivale a 41% do valor licitado original realmente esse é o maior aditivo que já foi aprovado no município desde 2012 a realidade que o prefeito ordenou ao engenheiro da prefeitura para fazer aditivo contratual em questão para sim a sua empresa obtivesse maior lucro podendo ter até condições para pagar a compra da licitação realizada pelo sócio Michel Alves de João Paulo em um áudio ao sócio de João Paulo diz que o dinheiro da prefeitura vai colocar 50% de aditivo e o Osmar pressionou ele quando ao referido aditivo o prefeito cometeu o ato de improbidade administrativa que importa que importa em um enriquecimento ilícito onde o mesmo claramente por ser sócio da empresa Alve e Sá receberá aditivo indevido ou seja uma liberação de verba pública e assim recebendo vantagem econômica indevida conforme disposto no artigo 9 inciso 9 da lei de improbidade administrativa sendo assim novamente o prefeito deverá ter seu mandato cassado pois ao cometer o usado de improbidade o mesmo comete infração política administrativa o que seja a cassação do mandado de acordo com o artigo 84 e o seguinte da lei orgânica do município por todos os motivos de ilegalidades cometidas pelo envolvido devem os mesmos serem responsabilizados em todas as esferas tanto civil como criminalmente e quando ao prefeito politicamente com a cassação do seu mandato processo número 578 de 2022 licitação número 41 de 2022 edital número 029 de 2022 tomada de preço número 008 de 2022 objeto a contratação da empresa para fornecimento de material e mondial para substituição de lâmpada de vapor e metálico por lâmpadas a LED no dia da abertura do envelope na licitação dia 27 de 7 de 2022 as empresas Alves de Sá construtora LDA EPP e a empresa MPW serviços elétricos EIRELIS protocolaram suas documentações para participar da licitação em questão Os representantes da empresa Alves de Sá Michel Alves da Silva e João Paulo Cândido Sá ofereceu vantagem econômica dinheiro para que o representante da empresa MPW apresentasse uma certidão vencida e não fosse habilitada garantindo assim que a empresa Alves de Sá ganhasse de qualquer forma a licitação com maior preço possível sem precisar de ganhar de dar grandes descontos entretanto de acordo com o que sabe a empresa de Sá possui sócio oculto dentro e fora da administração pública do município e a realidade é que além do senhor Michel Alves da Silva o senhor João Paulo Cândido de Sá particular e o senhor Osmar chefe de gabinete e o senhor Márcio Cardoso prefeito municipal são todos sócios de empresa portanto todos possuem grandes interesses para que a empresa ganhasse a licitação consequentemente fosse contratada pelo município no dia do certame a empresa MPW então apresentou certidão de regularidade perante ao FGTS item 10146 do referido edital vencido conforme pode ser averiguado no processo de licitatório em questão a certidão apresentada vinha validade somente até a data do 5 de 7 de 2022 e a sessão da licitação ocorreu em 27 de 7 de 2022 todavia por ser a empresa MPW a empresa de pequeno porte a mesma ganhou benefícios benefícios da lei documentar 123 de 2022 onde o mesmo com certidão de regularidade trabalhista certidão do FGTS poderia continuar no processo licitatório e somente caso fosse declarado vencedor é que precisava apresentar o certidão em questão válida conforme mando o artigo 43 da lei comentária de 123 de 2026 no dia 6 de setembro de 2022 foi feita abertura do envelope de proposta e conforme a hábita a empresa MPW foi vencedora da licitação em questão pois a sua proposta tinha um menor valor com isso a empresa deveria ser convocada no prazo de 5 dias e apresentar certidão regularizada conforme os dinâmites do artigo 43 da lei documentar federal 123 de 2026 vale salientar que de acordo com as informações obtidas a prefeitura municipal recebeu na data de 19 de nove de 2022 a certidão válida de regularidade perante o FGTS da empresa MPW ou seja a administração já estava sabendo da regularidade da empresa e essa deveria ser convocada para assinar o contato administrativo da licitação na qual foi declarada vencedora pela comissão de licitação entretanto relacionando a esse procedimento licitatório específico apesar de não ter ideia do motivo o prefeito vem sendo com isso na sua obrigação de manter atualizado no portal da transparência as informações sobre o mesmo tanto que nem consta em licitação no portal de transparência o que enseja a cassação do mandado do prefeito de acordo com o que dispõe a lei orgânico municipal no seu artigo 84 e seguinte o mandado do prefeito poderá ser cassado caso o mesmo comete uma das infrações política administrativa discriminada no artigo 85 no presente procedimento licitatório o prefeito vem cometendo uma dessas infrações ou seja a infração do inciso 4 do artigo 85 retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e os atos de jeito a essa formalidade vale observar primeiramente que de acordo com o artigo terceiro do parágrafo terceiro da lei 8.666 de 1993 lei geral da licitação a licitação não será sigilosa sendo público e acessível ao público ao usar seus procedimentos salvo quando o conteúdo das propostas até a expectativa abertura além disso a lei 12.527 de 2011 lei de acesso à informação expressamente determinada determina a obrigatoriedade exclusivismo do município de manter o amplo acesso às informações não sigiloso o que o caso da licitação como visto anteriormente anteriormente sendo assim está mais que claro o dever do prefeito como representante do município em manter seus dados sobre o processo licitatório em questão atualizado no portal de transparência todavia o mesmo vem retardando qualquer publicação sobre os dados desse procedimento nesse mesmo portal de transparência do município aparecer qualquer dado sobre a existência de referida licitação mesmo estando em fase de adjudicação vale resaltar que a empresa Alves de Sá deu praticamente o valor cheio na proposta ou seja o caso seja contratado teria um lucro muito maior e poderia repassar verbas indevidas dos seus sócios ocultos outro sim o retardamento da publicação do atos acerca dessa licitação ser considerado pela lei orgânico municipal uma inflação política administrativa que de causa a cassação do seu mandato tal conduto constitui ainda o crime de pervaricação conforme descreve o artigo 319 do Código Penal ou seja a atitude do prefeito também constitui o crime funcional o que nos moldes do artigo 6 do decreto de lei número 201 de 1967 autoriza a extinção do mandato do prefeito apesar de não saber o real motivo pela não publicação dos dados sobre essa licitação no portal de transparência entende-se que o prefeito ainda busca um jeito para que a empresa Alves de Sá consiga ser convocada para assinar o contato por fim considera a conduta dolosa do prefeito em deixar de publicar auto-oficial do qual deveria publicar para satisfazer seus interesses pessoais e de seu sócio e que deve ser cassado ou extindo do seu atual mandato dos crimes cometidos pelo diretor de obras pelo chefe de gabinete da prefeitura municipal de Rosolândia sob ordem de conhecimento do prefeito municipal primeiro das propinas desde o início do mandato do prefeito Márcio Cardoso no ano de 2021 até o mês de setembro de 2022 o senhor Adriano José Rodrigues Lopes engenheiro civil portador do RG 23.313.217.5 escrito no CPF sobre o número 095.492.648.07 era o diretor de obra do município de Guzolândia o importante observar que é de conhecimento popular o envolvimento do senhor Adriano Lopes em atividades em esquema de recupição logo a sua contratação foi uma mais outra oportunidade para que o prefeito e o chefe de gabinete possua ganhar dinheiro em cima de verbas públicas nessa passagem de tempo diversas obras ocorreram no município ocorreu que várias delas o referido do diretor de obra solicita propina vantagem econômica indevida sendo esse fato de conhecimento do prefeito para a empresa vencedora da licitação sobre o argumento de que olha eu faço as medições mais mais rápido e influenciando lá dentro da prefeitura para que pagarem mais rápido também também tendo fazer aditivo procurando mais serviços para que precisasse ser feito na obra para aumentar seu lucro em troca dessas promessas as empresas deveriam pagar um percentual ao senhor Adriano que eles combinavam entre si todavia as empresas que recusavam a pagar essa propina sofria com descaso até mesmo retaliações do referido diretor de obra além disso após pagar propina o mesmo sempre pedia ajudas financeiras e caso a pessoa não desse mais dinheiro ele começava a atrapalhar as obras como exemplo o mesmo demorava propositalmente para realizar a ação das medições alegava defeito nas obras para não existir que não existiam só para que as empresas precisassem requerer nova mediação no atestado de mediação colocava que a empresa executou o serviço em qualidade muito menos do que aqueles que realmente foram executados causando assim prejuízo financeiro para a empresa e prejudicando para a própria administração pública pois a empresa privada com pouco dinheiro que recebia não conseguia manter um bom ritmo de obra importante observar que todos esses atos eram de conhecimento do prefeito o qual assinava as ordens de pagamento e todos os atos administrativos necessários logo mesmo era conveniente com a situação pois também tinha interesse em receber dinheiro em troca dos favores para as empresas as principais e reconhecidas obras pelas quais ele pediu propina foi processo listatório 003 de 2022 objeto adequação e ampliação do prédio para instalação de cozinha piloto tal obra que foi ganha pela empresa GM construtora LDA pelo valor de R$876.991.19 R$876.991.19 nessa obra o senhor diretor de obra requeriu ao propósito da empresa senhor Leonardo de Souza Martins um total de 9% do valor total da obra ou seja R$18.929.20 de propina caso a empresa se recusasse a pagar a propina o mesmo alegava que iria dificultar e atrasar ao máximo o recebimento de valores da medições se tornando um verdadeiro inimigo da empresa e perseguirá a mesma até ela aceitasse pagar a propina óbvio que ameaças não foram explícitas mas ficaram implícitas durante as conversas de início com medo de ser prejudicado senhor Leonardo Martins engenheiro responsável pela obra concordou com o pagamento do valor que seria pago em pequenas quantias conforme as medições sendo essas entregues em espécie em mãos na casa do senhor Adriano ou transferência por uma conta do mercado pago pois as outras contas nas instituições bancárias do senhor Adriano são bloqueadas judicialmente devido a outros processos que respondem por dano ao erário ou até mesmo através do pagamento de dívidas e contas em nome do senhor Adriano então assim o senhor Adriano efetivamente e o prefeito e o chefe de gabinete obtiveram vantagem indevida para fazer atos e quais eram de sua atribuição a fazer entretanto por discordar com as instituições legais e imorais do senhor diretor de obra o senhor Leonardo resolveu que não não pagar mais a propina e começou a sofrer as consequências ora mencionadas exemplo de acordo com o artigo quinto de acordo com a quinta mediação o engenheiro civil da empresa responsável pela execução da obra e de acordo com a planilha de execução do serviço e com o serviço que havia feito a empresa deveria receber uma mediação no valor de 100 mil reais porém porém como não pagou propina ao diretor de obra o mesmo apenas considerou algum serviço de planilha como executado e saltou uma mediação no valor de 47 mil reais tal atitude prejudicou imensamente a empresa e suas finanças todas essas atitudes cometidas pelo diretor de obra e pelo prefeito que de maneira indireta participava dos esquemas de propina são crimes previstos no código penal no seguinte artigo tal crime aconteceu quando o diretor de obra exigiu dentro das suas funções como responsável por atestar o andamento da obra vantagem devida sob a ameaça de que o representante pagava propina ou o diretor de obra deixaria de fazer a medição corretamente prejudicando assim a mesma sobre a corrupção passiva não há muito o que falar pois somente o fato de propor o pedido de propina já constitui o crime pois trata-se crime formal onde não importa o resultado do efetivo recebendo de propina basta tão somente a solicitá-la além disso o dinheiro da prefeitura e o prefeito na qualidade de agentes públicos que recebem para si dinheiro ou qualquer tipo de vantagem econômica a qual qualquer título comete alta de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito nos termos do artigo 9 inciso 1 dessa forma deve ser deve o senhor Adriano José Rodrigues Lopes o senhor prefeito e o seu chefe de gabinete deve ser julgado e penalizado por todos os atos ilicitados por ele cometidos no âmbito desse contrato administrativo devemos ser condenados criminalmente a pena de prisão conforme manda o artigo 316 e 317 do código penal além disso pelos atos de improbidade cometida deve o senhor Adriano José Rodrigues Lopes o prefeito e o chefe de gabinete serem considerados condenados na forma e nos mandamentos da lei 8.429 de 1992 Processo Estatório 025 de 2022 Objetivo Reforma e Ampliação do Centro de Conveniência Sebastião Zecarias Duarte CCI Conforme exposto anteriormente até mesmo os sócios dessa obra estão envolvidos e cientes dos esquemas sendo que desde o início tinham combinado com o prefeito e o chefe de gabinete para o pagamento de propinas a esses nessa obra o combinado era que o senhor Adriano juntamente com o prefeito e chefe de gabinete dariam um jeitinho de ajudar a empresa com um pagamento rápido e aditivo para alocarem mais porém teriam que pagarem uma propina no total de 10% sobre o valor total da obra para cada um e mais 10% sobre o aditivo para cada um a empresa então aceitou e saiu como vencedora do certame com proposta ofertada no valor de 365.568 reais e 60 centavos além dessa grave fato é extremamente importante frisar que todos envolvidos nessa obra buscando tirar mais dinheiro dos cofres públicos manipular documentos e fizeram o aditivo citado anteriormente aprovado dia 10 de setembro de 2022 quem esquematizou o aditivo foi agora o ex engenheiro da prefeitura senhor Adriano Lopes sob a promessa do prefeito e da empresa Alves de Sada que teria para si um retorno financeiro financeiro propina porém por motivo desconhecido acredita-se que houve rompimento e briga entre as partes o senhor Adriano deixou a prefeitura todavia o aditivo estava pronto sendo certo que o restou para que o novo responsável do departamento assinar e encaminhar ao prefeito para edição do projeto de lei que autoriza o aditivo contratual o novo responsável do departamento senhor Vitor que assinou o aditivo só fez por pressão do prefeito e do chefe de gabinete sob a ameaça de poderia sofrer com isso futuramente dentro da prefeitura outro sim a certa elaboração do aditivo contratual o senhor chefe do gabinete o senhor Adriano Lopes o senhor prefeito e até mesmo o novo diretor de obra o senhor Vitor ou comete ato de improbidade administrativa pois estão realizando um aditivo de referida obra em que haja necessidade ou seja está fazendo uma declaração de dado técnico de obras públicas de maneira falsa dando justificá-las para que perante aos órgãos fiscalizadores não haja irregularidade e parecerão tecnicamente necessárias vale observar que para verificar a veracidade dos fatos sobre o aditivo basta então somente checar os processos licitatórios referentes ao CCI e verá que os parques estavam esquematizados e processando a elaboração do aditivo em um valor altíssimo sem houver real necessidade para tal fim as partes alteram documentos técnicos sendo que o prefeito municipal assinou o documento e elaborou o projeto de lei que autorizou o referido crédito orçamentário para o aditivo de obra todos manipularam a documentação induziram para que seja preciso realizar uma nova licitação mas assim aumentou a quantidade de serviço nessa obra já existente sobre a promessa de recompensa de 10% sobre o valor do dinheiro aditivo tal conduta também constitui um ato de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito descrito no inciso 4 e 9 do artigo 9 da lei de improbidade administrativa além disso no caso dessa obra todas as institui tanto o senhor Osmar chefe de gabinete como o do prefeito constituem em crime de corrupção passiva somente pelo fato de solicitarem a propina lembrando que mesmo tratado a ser de crime formal sendo assim requer que tomem-se todas as medidas necessárias para que seu acusado seja responsabilizado na mesma melhor forma da lei com medidas da injustiça o processo licitatório número 002 de 2022 tomado de preso objeto contratação de empresa para elaboração do projeto do executivo para pavimentação asfáltica em tal processo licitatório e empresa vencedora com a empresa geométrica infra infra engenharia e participação LTDA novamente adotando o mesmo comportamento das outras obras o senhor Adriano Lopes na posição de diretor de obra em acordo com o chefe do gabinete e o prefeito solicitaram a vantagem indevida para facilitar pagamento e medições solicitando que fosse pago 7% sobre o valor total contrato administrativo e novamente cometendo o crime de recupção passiva a empresa assim como as outras entenderam a ameaça velada feita pelo senhor Adriano pagou a propina aos desenvolvidos em poucas quantidades para ludibriar e não deixar rastro jurídico que desse a entender o pagamento de valores em lista dessa forma vai dizer que novamente o senhor Adriano Lopes cometeu atos de improbidade administrativa no artigo 9 do inciso 1 e 4 ou 9 sendo assim pela terceira vez requer que o senhor Adriano José Rodrigues Lopes o prefeito e o chefe de gabinete seja condenado criminalmente pelo crime de corrupção do processo de estatório 525 de 2022 tomada de preço número 007 de 2022 nesse processo de estatório novamente o senhor Adriano com conhecimento do prefeito e do chefe de gabinete solicitou propina à empresa vencedora empresa GM construtora LDA para liberação rápida de boletins de medição e assinatura de notas fiscais todavia não incendendo as ameaças e as pressões para o pagamento das propinas a empresa começou a sofrer retaliações em uma de suas medição após devido requerimento de empresa o senhor Adriano após emitir um boletim de obra e mandar a empresa emitir uma nota fiscal na data de 14 de nove de 2022 sendo a mesma emitida pela empresa enviada ao departamento de obra para que se desse prosseguimento no pagamento de nota pelos serviços executados toda a vida ao saber que não saberia a propina solicitada foi mandado pelo prefeito e o chefe de gabinete que o senhor Adriano desse um jeito e não facilitasse para a empresa dessa forma Adriano foi ao departamento de contabilidade e disse ao responsável que era a senhora Miriam para segurar o pagamento pois não havia ainda dados 30 dias no último pagamento a gestora de contratos Gisele Salle realmente confirmou que deu parecer para não fazer o pagamento dia 14 de setembro porém poderia ser feita a partir de 19 de setembro no dia 20 de setembro o representante da empresa senhor Leonardo ligou para a Miriam responsável do setor de contabilidade e perguntou se seria feito o pagamento da nota no dia 20 pois já havia senhor presidente posso dar uma saída para ir na toalete sim o pagamento da nota dia 20 depois havia passado 30 dias no último pagamento a mesma disse a seguinte palavra olha Adriano semana passada pediu para cancelar o pagamento e não me passou o boletim e nem a nota fiscal o representante da empresa buscou saber o que aconteceu executou a senhora Gisele Salles que o senhor Adriano entre os dias 14 e 20 estava atrás de encontrar o processo licitatório em questão e as mesmas ajudou a encontrar enquanto ele encontrou ele pegou a nota fiscal emitida pela empresa e rasgou na frente da Gisele que com medo de sofrer retaliações não disse nada a ninguém ou seja somente por não receber a propina o prefeito e seus subordinados estavam impedindo o pagamento de valor que a empresa tinha direito pois prestou o serviço incorreto novamente em crime de corrupção passível e da mesma prevaricação show do Fiduma e Jeca Fiduma e Jeca no mês de março de 2022 foi realizado na cidade de Guzulândia o show da dupla Fiduma e Jeca o qual foram contratados por meio de empresas da Chapadex Produções Artísticas ocorre que o município pagou no valor de 60 mil reais de contrapartida pelo show conforme consta no portal da transparência municipal todavia em outros municípios onde a mesa dupla apresentou foi pago pelo show o total de 40 mil reais basta olhar o portal de transparência de outras cidades onde teve o show o que de fato aconteceu para que o município o que de fato aconteceu para que o município pagasse o mais pelo show foi combinado entre o responsável pela empresa Chapadex e o prefeito e o seu chefe de gabinete o acordo foi feito a gente faz a contratação de show porém nós pagamos 20 mil reais a mais e você pega 10 mil reais para você e nós ficamos com 10 mil reais ou seja foi solicitado propina pelo prefeito e seu chefe de gabinete para realizar a contratação de show bem como a propina foi paga com o próprio dinheiro da administração pública causando assim lesão aos cofres públicos tal conduta além de ser considerada crime de corrupção passiva conforme o artigo 317 o código penal também é considerado um ato de improbidade administrativa descrito no artigo 9 do inciso 2 e tendo o prefeito cometido o ato de improbidade administrativa além de crime funcional deve ou mesmo ter seu mandato cassado nos termos do artigo 84 e seguinte da lei orgânica do município de Guzolândia provas para provar os fatos escritos até aqui sugere que seja ouvido na testemunha Michel Alves da Silva empresa Alves de Sá Leonardo Souza Martim empresa GM construtora Marcos Vinicius Alves da Silva empresa construtora Miria servidora do município responsável pelo departamento de contabilidade Gisele Salle servidora do município responsável pela gestão de contrato além disso sugere que sugere-se a busca e apreensão de celulares computadores com HD externo do senhor Adriano José Rodrigues Lopes pois o mesmo tem diversas conversas em aplicativo da mesma mensagem que atestam os seus pedidos de propina por fim sugere que a quebra de sigilo bancário de Michel Alves da Silva da empresa Alves de Sá do João Paulo Cândido Sá Osmar chefe de gabinete prefeito Marcio Luiz Cardoso e Leonardo Souza de Martins das demais prova dos outros fatos alegados além das documentais requer seja oficiado ao prefeito denunciado que remete à Câmara Municipal os documentos que estão em seu poder em todas as licitações e contratos que são mencionadas nessa apresentação anota também que a testemunha abaixo que deverão ser ouvidas sobre os fatos alencados supra testemunha Zenildo Felipe da Silva residente domiciliado na rua 7 de abril número 404 bandeirantes do oeste São Paulo Fabiano Santana Barbosa Rua Antônio Ribeiro de Almeida número 300 Sul de Minuto São Paulo Bairro Jardim Paia Belda Amaurildo José Simplício Rua Deolim de Sousa Lima 1345 Guzolândia Célia Maria da Silva Rua Pedro César número 180 Guzolândia Aparecido José do Carvalho Rua José Calefe número 306 Guzolândia Edivaldo Pereira Ruda Rua Antônio Antunes número 1345 Jardim Imperial Guzolândia Requer ainda comprova que seja oficiada a Delegacia de Polícia de Guzolândia para que envie cópia dos inquéritos policiais citados nessa denúncia bem como inquérito que ocorre em sigilo considerando a supremacia do interesse público por todo exposto requer que seja acolhido ao final o presente representação culminando a cassação e o mandato do prefeito do denunciado requer liminarmente que seja determinada a suspensão do prefeito do seu cargo considerando que pode haver obstáculo a produção das provas que estão em poder da prefeitura requer também que a Câmara Municipal siga o rito determinado para a cassação conforme exposto no item supra o rito sob a pena de responsabilidade e seja obedecida toda a legislação que cuida da matéria aplicando-se normas federais supletivamente espera 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 justiça para o bem da comunidade guzolante no qual nobres vereadores são guardiões como representantes do povo a improbidade gera o mal estar a tristeza do povo que deve ser praticada como impulso firme do nobre edis o presente representação será protocolizado no Ministério Público para acompanhar a fiscalização termos aqui deferindo Guzolândia 7 de outubro de 2022 Mauro Calado da Silva inserir o senhor prefeito da Câmara Municipal de Guzolândia Tales Natal Tiene Pereira brasileiro solteiro advogado inscrito nos quadros da OBR São Paulo sobre o número 461 502 do RG número 49 905 409 X CPF número 441 350 198 54 resíduos no domiciliado na rua Manuel Manuel Clândido da Silva número 456 Centro Guzolândia São Paulo CEP 1535500 endereço do artigo 322 do parágrafo terceiro do regime interno resolução número 004 2010 e demais combinações legais aplicáveis ao caso de apresentar representação de fato de interesse público das preliminares da legitimidade por força do artigo 323 do parágrafo terceiro combinado dos artigos 100 do regime interno dessa casa cabe essa requerente apenas a cientificação dos fatos e fundamento da presente denúncia como contribuição ao poder legislativo municipal devem ser apreciados e formulados de maneira escrita por partido político regulamentado constituído com representação da Câmara das competências faz-se importante resaltar que o julgamento da futura denúncia fundamentada pelo presidente da declaração é de competência exclusiva da Câmara Municipal de Guzulândia de São Paulo conforme o artigo 35 inciso 19 da lei orgânico municipal que dispõe o artigo 35 é de competência exclusiva da Câmara Municipal e o 19 receber denúncia e promover expectativo processo no caso de inflação política administrativa terceiro dos fatos o presente cidadão no uso limitado do seu dever cível busca através desta levar ao conhecimento desta colenda casa de leis possível violação de lei orgânico municipal praticada pela excelentíssima vereadora Anny Motinego Pago visto que chegou até o meu conhecimento deste município fato notório e público no município em que a senhora vereadora fixou a residência fora das delimitações territoriais deste município em total afronta aos preceitos legais municipais fato esse inconstitável visto que as mesas estão exercendo funções remuneradas no município de Penápolis São Paulo desde 11 de agosto de 2022 fato esse inconstitável visto que a mesa está exercendo funções remuneradas no município de Penápolis São Paulo desde 11 de agosto de 2022 conforme demonstra pela portaria número 345 daquela municipalidade cópia anexada não bastante isso em aque de clara demonstração de fixação de residência no município citado a senhora vereadora transferiu a matrícula escolar da sua filha única para aquela localidade conforme a comissão processante poderá comprovar através da solicitação de formação ao departamento da educação do município quanto efetiva transferência de matrícula da menor portar o procedimento da mesma sugiro que a comissão solicita ao poder público municipal e mantenha sob sigilo os dados deste visto que almeja-se tão somente a comprovação dos fatos alegados continuamente em atos de afronta e de respeito à legislação municipal é possível que a mesma tenha fornecido para a Câmara Municipal informação fácil de residência fixa endereço rural onde quer que seja prédio residencial conforme fotos anexadas na propriedade rural pertencem ao seu conge informações resta que deverá ser apurada pela comissão processante por fim sabe-se que a mesma não mais reside no endereço da avenida pascal agosto número 795 centro guzulândia de são paulo onde agora uma é um salão de beleza de terceiro dos fundamentos constitui dever de vereador municipais residirem no município de guzulândia conforme o artigo 95 alineia b do regime interno da Câmara Municipal de guzulândia logo aquele que não cumpriu com o seu dever legal de fixar resistência no município perderá o mandato conforme a determinação expressa no artigo 29 inciso 7 na lei orgânica municipal ora excelente devemos observar que o texto legal municipal foi criado com o novo objetivo de garantir a representatividade do povo guzulândense dando em que o exercício regular da função do vereador municipal torna-se imprescindível a necessidade de fixar residência dentro do município onde conviverá com o seu povo e sentirá suas dores e gozará de suas virtudes caso os fatos aqui narrados venham a ser comprovados de ocorrer do tempo a população espera que os senhores ficarão ao lado da legalidade do seu povo dessa forma em respeito aos municípios guzulândenses que pretendem serem ao nomínio representado por membros resente no município em busca da sensibilidade ao vereador por fim busca através desse um posicionamento honesto e transparente nos nobres vereadores os quais acredita-se que não permanecerá omisso e estatístico diante da possível conduta em lista de um de seus pares do pedido diante do disposto esse cidadão subscrito espera um posicionamento dessa casa municipal com o dever de fiscalizar seus próprios membros em garantia da lei e ordem municipal procedendo com a elaboração de denúncia escrita por pessoas legitimada posteriormente seja instaurado um processo de cassação garantindo contraditório a ampla defesa conforme o rito da lei orgânica municipal termo que espera deferindo Guzolândia São Paulo 4 de novembro de 2022 Tales Natal Tiene Pereira e assim encerra a leitura do expediente do dia nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos para que os nobres possam vir ao toalete e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto